Barbarizei Antigamente todo mundo tinha medo da sirena Hoje quando passa o bumbum já treme treme Se tiver de bonde sabe que vai dar B.O. Barbarizei tudo que tiver a seu redor Quando ela passa tomando fax Todo mundo tá na pista pronto para rebolar Vê se essa vibe tá demais Ai que vontade louca que não dá pra controlar Tem que rebolar Tem que rebolar Essa sirena me mexeu com a cabeça dela Todo santo dia tem alarme na favela De manhã cedo de tarde ou tanto faz Quero rebolar gostoso Barbarizei lança mais Lança que lança que bate bate Sintonia pista quente todo mundo envolvido Tão fazendo Sabe que comigo esse tempo é barco Pesado só checkmate nunca mais Eu vou parar Tem que rebolar Tem que rebolar Tem que rebolar Barbarizei fez a boa tem que rebolar Tem que rebolar Tem que rebolar Tem que rebolar Barbarizei fez a boa tem que rebolar Tem que rebolar Tem que rebolar Tem que rebolar Barbarizei fez a boa tem que rebolar Olha assim Deixa deixa Tem que rebolar Antigamente todo mundo tinha medo da sirene Hoje quando passa o bumbum só... Se tiver de bumbum sabe que vai da B.O.O... Barbarizei tudo que tiver ao seu redor Quando ela passa a tour mano faz Todo mundo tá na pista pronto para rebolar Bicha essa barbe tá demais Ai que vontade e louca A D Что que não dá pra controlar Tem que rebolar 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 O Barbarizei fez a boa Tem que rebolar Tem que rebolar Barbarizei fez a mano tem que rebolar Tem que rebolar O Barbarizei fez a boa tem que rebolar Tem que rebolar Tem que rebolar Então vai a barilha e fez a boa, tem que rebolar A barilha e na sirene tem que rebalar